de Titans. Então, o primeiro episódio saiu, eu acabei de assistir, fiquei muito satisfeito com o que eu vi e eu vou dividir esse vídeo em duas partes, uma sem spoiler e a outra com spoiler. Então, fica aí se você quiser saber mais. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Henrique Lima, eu sou do canal Sétima Arte e hoje eu vou falar da série Titans. E vai ficar só o primeiro episódio, que foi o único que saiu até agora para assistir. Então, eu vou resumir aqui o que eu posso resumir, o que eu achei de bom, o que eu achei de ruim. Então pessoal, logo de cara eu quero deixar para vocês que é uma série bastante violenta. O que eu mais gostei da série é o tom elevado de violência e eles não, eu vou dizer a vocês, eles não de forma alguma maneira na violência. Também gostei da forma que foi trabalhada o clima, eles usam uma paleta de cor azulada, onde deixaram o clima muito tenso e bastante dark. Então, o que você esperar de violência? Um clima tenso, um pouco de terror, então essa série tem tudo isso. Eu gostei demais da cena de ação, os efeitos especiais de forma alguma eles deixam a desejar, eu gostei bastante. Eu pensei que ia ser todo, até pelo trailer mesmo que saiu, porém eu gostei muito, muito mesmo. Então, esse primeiro episódio ele mostra bastante coisa e deixa você bastante curioso. Eu gostei bastante dos atores que estão interpretando o Robin, a Estelar e a Ravena. Eu não posso falar muito do Mutano, vou falar mais na parte com spoiler, então eu não vou dizer nem se ele é bom ator, se não é, se está bem na série. Então, se você quer saber, fica para a parte de spoiler. Mas, vamos aqui voltar à cena de ação. É, eu fiquei assim, abismado, porque o Robin está muito foda, muito foda mesmo. Então, é, nada que você já tenha visto assim no cinema. A DC, ela está muito bem nessa série, não é igual aos filmes. E eu fiquei surpreendido com o que eu vi aqui no primeiro episódio. É, eu estou fazendo esse vídeo e acabei de assistir mesmo, então está tudo fresquinho. Infelizmente, a única coisa que eu posso dizer a vocês, sem spoiler assim, que eu não gostei muito, foi a questão de eles utilizarem certos personagens, várias coisas assim, ficar sem lógica. Acho que pode ser até que se explique depois em outros episódios, porém, nesse eles introduzirem muito rápido e isso atrapalhou um pouco. Mas, pode ser que no download da série aí, vá se ajustando. Então, essa é a parte sem spoiler. O que eu tinha para falar, eu já falei, porque tudo que eu soltar agora vai ser spoiler. Então, vocês estão avisados e valendo. Ó, pessoal, começa a primeira cena com a Ravena tendo um sonho do Robin, que está no circo e seus pais estão caindo, eles são acrobatas. Então, eles estão lá e vão caindo e ela acorda. Quando ela acorda, ela grita e sua mãe vem para ver o que é e então acalma ela. E fica esse tema, por que ela está sonhando com o Robin, qual é a ligação que ela tem com ele, o por que a mãe dela é bem estranha, a comunicação entre as duas, a mãe dela sabe que ela tem alguma coisa diferente. E eu quero deixar aqui para vocês que ela está foda, foda. A transformação dela, o que está dentro dela, o quanto incomoda, o quanto você quer ver, o que você quer ver. Então, eles colocam tudo bem certinho, na hora certa. Então, eles vão te deixando mais curioso no decorrer da série. A série toda vai se passar sobre ela. Eu acho que essa primeira temporada, pelo menos esse primeiro episódio só foi sobre a Ravena. Passou um pouco sobre o Robin, passou um pouco sobre a Estelar. Porém, o Mutano só aparece lá no finalzinho. Eu acho que faltando questão de segundos para terminar o primeiro episódio, ele aparece lá numa loja. Eu vou fechar aqui o Mutano rapidinho. Ele aparece numa loja lá de games e ele vai roubar um jogo. Então, ele se transforma num tigre. Aí, nesse tigre, o vigilante vê, ele sai correndo e ele se destransforma. Do tigre para o Mutano. Ele não é verde. O tigre, sim, é verde. Mas, quando ele sai da transformação, ele não é mais verde. Ele é normal. Então, foi a única coisa apresentada do Mutano. É o que eu disse na parte sem spoiler. Que ele foi mal aproveitado. Eles não deram corda alguma para o Mutano. Essa cena final não deixou você curioso nem nada de mais. Mas, então, o Mutano foi desprezado de jogar ali só para dizer que ia aparecer. E vamos voltar para a história da Ravenna. A Ravenna é uma garota esquisita. Na escola, ela sofre bullying. E ela tem esses sonhos estranhos. O certo dia, ela chega em casa novamente. Tem um cara lá que ele chega e obriga a mulher que diz ser sua mãe a dizer que não é mãe dela. E a cena é muito forte, cara. Ele dá um tiro na cabeça dela. Sem mais nem menos, ele nasce na frente dela e ele dá um tiro na cabeça da mãe dela. Então, é uma cena imostra detalhadamente o tiro. Então, é uma cena bem feita. Eu gostei bastante. E é a primeira aparição da Ravenna. Porque, na verdade, aqui eles chamam de Rachel. Eles não chamam ela de Ravenna em nenhum momento. Mas, é quando ela fica sombria. Então, é como se tivesse algo dentro dela. Um espírito. É uma possessão. Que vai lá e destrói o cara e ela sai correndo. Agora, vamos para o Robin. O Robin, a história não se passa em Gotham City. Não, ela se passa em Detroit. O Robin está em Detroit. Ele é de Gotham. Foi transferido para lá. Após ser o parceiro ser morto para o Coringa. Eles citam o Coringa nesse primeiro episódio. Como também é citado o Batman. Eu não sei se vocês viram o trailer. No trailer tem uma cena lá, num beco. E essa cena está com 12 minutos do primeiro episódio. Nós vimos o Robin em ação. E está foda, está foda. É uma cena muito violenta. Então, se você gosta dessa parte de violência. Igual o Logan teve. Deadpool teve. Essa série ela tem. E o Robin, ele está... Incrível, incrível, incrível. Ele até consegue fazer o que o Batman não faria. Porque o Batman é mais aquele... É mais reservado. Não... Não quer matar os inimigos. Então, o Robin é o inverso. É tanto que até tem uma cena que ele diz. É... Eu me afastei dele. Porque eu já estava ficando igual a ele. Então, ele diz até... Foda-se o Batman. É... Que cena, que cena, que cena. Eu digo a vocês que vale muito a pena ver essa cena. Eu vou ver ela novamente. Porque foi a cena que eu mais gostei. E sobre a ligação entre o Robin e a Ravenna. Quando ela foge. Ela vai para um abrigo. Há uma mulher que acolhe ela. E o espírito dentro dela. Informa que aquela mulher quer fazer algo mal. Então, ela sai correndo. Joga uma pedra na viatura da polícia. Quando ela joga a pedra, ela é presa. Então, lá ela encontra o Robin. E conta sua história e os sonhos. Porém, ele não acredita. E liga para a cidade onde ela estava. Dizendo que a mãe dela estava morta. E tudo foi confirmado. Só que ela foi sequestrada por um policial. Vai para um lugar lá. Onde não tem... É uma casa abandonada. E ela fica presa. E o cara diz que vai matar ela. E salvar a todos. Como se ela fosse uma grande ameaça. E ele chega lá. Não como o Robin. O nome dele é... Crayson. 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 Ele é policial. E ele chega lá. E salva ela entre aços. Porque... Ela libera e consegue... Matar os caras. E ele só faz levar ela. Fecha o ciclo entre Robin e Ravenna. Vou falar um pouco agora da Estelar. A Estelar... A primeira cena. Ela sai de um carro. Onde houve um acidente. Atirado no carro que ela estava. Ela estava com outro cara. E ela não lembra de nada. Nada, nada, nada. Quem é. O por que está ali. O que aconteceu. Então... Ficou essa grande dúvida. Aí no decorrer vai passando mais um pouco sobre ela. Ela vai para tal lugar. Ela volta para o... O hotel onde estava hospedada. E lá ela encontra um cara amarrado. Como um refém. E ela começa a perguntar. Quem eu sou? O que eu fiz? Quem é esse cara? Mostra o celular, a foto. E lá ela começa a mostrar um pouco do poder. Ela tem uma pequena rápida assinuta. Com o cara. E ela dá um soco nele. Que ele voa assim... Acho que 3, 4, 5 metros de distância. E ela fica surpresa com aquela força. Ela vai atrás daquele cara da foto. Ela chega em um bar. Em um certo bar. E ela vai lá ontar esse cara. O cara diz que... Ele amava ela. Ela traiu ele. E sentiu que ela não amava ele. Quanto ele amava ela. Então... O cara atira nela. Se você viu o trailer. Você vê aquela primeira cena. Que ela começa a ser laranja. Ela não é. Ela não é... Totalmente laranja. Ela é normal. Cabelo rosa. Cacheado. E nós vemos o primeiro... Parte do poder... Da Estelar. Ela fica... Toda rosa. Completamente em chamas. E ela mata os caras. E a bala derrete. Porque fica tipo... Uma proteção assim... Nela de fogo. E a bala derrete. Eu gostei bastante. Então pessoal. Esse foi o primeiro episódio. Eu fiquei assim... Dinâmico. Porque eu gostei bastante mesmo. Então... Eu digo a vocês. Corram e assistam. Porque... Vale muito a pena. Eu já estou ansioso pelo segundo episódio. E assim que sair o segundo episódio. Vai sair também aqui a análise. Beleza pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou. Se inscreve no canal. Dá o joinha. Que isso ajuda bastante. Não se esqueçam. E... Para vocês que não conhecem... O meu trabalho. Pode ir acompanhando. Eu apresento filmes. Faço críticas. Análise. Tanto aqui no Setmart. Como no Cultura da Ação. Então... Valeu pessoal. E até a próxima. Tchau. Tchau.